e aí galera tudo bem com vocês eu vou fazer agora mostrar pra vocês o meu setup eu vejo todo mundo ostentando mostrando aquele setup show de bola com vários acessórios legais então eu também não vou ficar atrás e vou mostrar o meu setup para vocês ou lá então se preparem galera se prepare que é um setup show de bola em se inscreva no meu canal deus like vamos lá então começando pela minha tv de 32 polegadas lg aí essa tv está comigo já uns dois anos e meio muito bom muito bom muito boa essa tv aqui uma moto passando né fazendo um barulhão do cacete mas vamos lá aqui está o meu teclado também muito bom da megawar não eu quero muito ter um teclado gamer mas por enquanto é isso aí aí está meu pc também eu tenho que trocar esse gabinete que está muito pequeno né e eu vou colocar nele ainda uma placa manhas os amd fx 83 50 que eu já tenho aqui e pois é galera foram 800 reais na mão comprei e para terminar mais no pc e claro eu poder fazer umas game plays aí bem bacana né o processador que eu tenho é um i3 um vagabundo pra caramba e resolvi comprar só que eu na emoção que que aconteceu eu fiquei muito empolgado poxa eu tenho que comprar uma placa placa-mãe asus e comprei a placa-mãe asus e comprei a placa-mãe asus mas tem um porém tem um porém ela não é compactível com meu processador amd não é compactível não é não é aí eu vou ter que comprar uma outra placa-mãe e essa aqui vai ficar parada aqui em casa sacanagem velho então é isso aí galera não façam nada pela emoção faça pela razão espere não seja ansioso igual a mim senão você acaba se dando mal aqui está o meu é meu áudio fast rack eu comprei de segunda mão cara me vendeu por 400 reais né tá aí ele me deu uma manta é claro que já tá tudo tudo surrado já é mas eu gosto disso eu gosto dessa m áudio aqui tá o meu controle game bright bright games é um controle muito bom também dá pra conectar no playstation 3 né eu e um e um pc eu não tenho playstation 3 nem pretendo comprar tá eu quero um playstation 4 eu não tenho grana para comprar então e aqui tá então meu microfone esse microfone me custou 110 reais é um microfone muito bom é uns s não é o csr 204 x muito bom gente muito bom aqui do lado está o meu mouse boladão também basicão ó a luzinha sente só a luzinha ó ó raio laser é lá atrás um roteador aqui está meus bonecos super mario luide e super mario da promoção mac lanche feliz e aqui está o meu com meu controle multilaser muito ruim né quando cai no chão já era estraga instantaneamente não presta e é isso aí galera esse é o meu setup se inscreva no meu canal deus seu like né não é você tá assim nossa caraca velho mais um dia com certeza eu tenho tendo fé em deus eu vou conseguir chegar lá igual todo mundo né nada é impossível né a gente tem que ter fé e determinação é isso então valeu galera um abraço para vocês aqui é o setup de luan gameplay um abraço tchau